Gente, vou começar aqui mais um vlog. Já tenho, oh, acabei de sair dos óculos e agora vou buscar o meu carro. Já deixei aqui o meu iPhone, já parti a película toda, graças a Deus que não foi o telefone. Por isso, hoje ainda tenho que ir buscar uma película nova, porque senão não vou chegar à espera do iPhone 12, porque este vai ter que aguentar até lá. E agora vou buscar as coisinhas que me faltam para o Rocky, a viração o Bruno já me mandou, e agora vou lá rápido, mas antes disso eu vou passar rápido em casa, liberar o vídeo que eu já fiz das compras e depois, oh, tem tudo aqui em salto, está? Mas não vou lá, não tenho tempo. Mas tem aqui casacos bem quentinhos e bem bonitos, olha este aqui. Hum, não é muito bonito. Era mais bonito assim ao longe. E é isso. E agora vou para casa. Rápido por um vídeo, está tanto frio que vocês nem imaginam. Ou ir rápido a correr, estava 5 minutos atrasada, a ir para o... para os óculos. Deixei aqui o meu telefone. Até os vestidos de noiva estão em desconto e tudo. Agora só não se casa quem quer. Gosto muito deste aqui do meio. Já passei aqui duas vezes, uma vez antes de ir de férias e gosto muito. E outra coisa que eu vos queria contar. Vou mudar completamente de óculos. Normalmente eu estava habituada a estes assim. E agora comprei uns de Gucci totalmente diferentes. Vamos ver. Agora vou-me despedir de vocês. Já já a seguir volto aqui. Aqui não é não obrigado a andar de máscara na rua, tá? Ninguém anda. Por isso eu volto a falar um bocadinho mais com vocês. Deca pouco. E agora vou rápido buscar as coisinhas do Morroqui. E volto aqui a falar com vocês. Então até já. Gente, olhai que coisa mais chique que eu aqui encontrei. Isto tem louça. Lógico que eu vou levar, né? Olhai estas canecas. Isto é muito giro. Depois mostro-vos. Olhai, olhai. É muito bonito mesmo. Tem aqui estes pratos. Eu vou dar uma voltinha. Depois venho aqui. Vou levar ali nas caixinhas que tem. Quem quiser oferecer alguma coisa do gonzelo, não. Tem aqui um coisinho. Por dois, cinco francos. Olhai que miniaturas aqui tem. Esta aqui. Esta melinha. Todas a três francos. Muito, mas muitos. Chique. Olhai. Para mim isto é o ideal. A pena que não tenho o meu número. Senão dá balão. Olhai que coisa mais bonita para pôr os talheres. Hoje vou comprar aqui muita coisa. Ah, querido, não deixem-me partir nada. Olhai. É bonito, não é? Fiz estragos, mas pronto. Olhai. Eu vim aqui para buscar outras cancadas. Não vim buscar isto. Mas uma pessoa vê estas coisas. Não pode resistir. Olha, aqui um peitinho. Agora deviam ter posto isto antes. Para nós oferecermos no Natal, não agora. Até tem muita gente. Isto aqui para as crianças. Ah, eu tenho que ver aqui nas crianças. Ver se encontro o tapete para o Morroquio. Morroquio é pior com as crianças. Tem um tapete assim todo chique. Que eu vim aqui de propósito para isso. Mas já me distraí. Se eu vir assim mais algumas coisas interessantes, eu volto a mostrar. Olhai aqui os peitinhos. Agora estamos aqui na secção das bebidas. Eu já encontrei o que queria, tá? Mas já vou para casa. Tenho aqui as melinhas. Para quem quiser ir de viagem. Já fui. Já não vou mais. Já não preciso. Produto para roupa. E sacos de lixo. Ali ao fundo. Agora vou buscar aquilo que eu quero. E já já em casa mostro-vos as minhas compras. Está a cerca que nós fomos comprar na net. Agora vou pôr uma proteção no chão. Pensei que ela era maior. Afinal. Mas é assim. Um metro e meio por um metro. E agora vamos pôr aqui as coisinhas para o roque. Eu comprei para proteger o chão. Comprei estes coisinhas aqui. Que são para crianças brincarem. Espero que o roque não aprenda a tirar isto. E agora vamos pôr aqui tudo. Proteger o chão. Para depois pormos as coisinhas do roque. Aquelas coisinhas que nós fomos buscar. Aquelas... É tipo um tapete. Para as crianças. Aproveitei para comprar. Para pôr aqui. Proteger o chão. E agora vamos colocar um tapete do roque. Aqui. E agora do outro lado vamos colocar o coisinho para fazer xixi e para bober. E aqui está o tapetezinho, o coisinho do bober e o coisinho para ele fazer o xixi. E agora vamos meter o roque. É o nosso roquinho. Espero que ele goste. Que se sinta bem. Agora vamos pôr uns brinquedinhos. E como ele tem problemas... Não é que tenha problemas. Ele não gosta muito, muito de comer muito. Então vamos pôr o comer para adaptar. Comer amanhã, meio-dia e à noite. E então... Tem aqui a aguazinha. E o nosso roque fica aqui. Vamos ver se ele faz xixi. Ou está a espreguiçar. Isto é novo para ele. Pode ser que... Que é para ele aprender a fazer xixi. Já está a fazer fora do tapete. Não é possível. Gente, não tirei... Não mudei aqui as mantinhas do meu sofá. Porque amanhã tenho que lavar. Aliás, vou pôr agora duas máquinas. Pus ali as minhas flores que ainda não morreram. Coloquei-lhe só água. Coloquei aqui as minhas tulipas. E pus aquela bela que vos mostrei no último vídeo. Que cheira muito, mas muito bem. Já... Agora... Tirei árvore natal. Coloquei aqui o... Já tentei... Ver se o roque faz xixi aqui. Faz fora, não dentro. E... Finalmente... Tenho a minha cozinha limpinha. Tá? Deixo aqui este SOS. Para... Manter tudo... Se eu fazer xixi para eu ir limpar. Mas já tenho a minha cozinha limpinha. Em seguida já está no forno as minhas maçãs. Vai abrir as receitas das maçãs. Porque à noite eu acho que vai saber super bem umas maçãzinhas assadas no forno. É este o meu vídeo de hoje. Andei a fazer mil e mil maçãs. Este foi aquilo que eu andei a fazer, gente. Já consegui fazer muita coisa. Especialmente arrumar a cozinha. E organizar todo aquilo que eu tinha aqui e as compras. Porque como vocês viram, eu fui ao oculista. Depois do oculista fui buscar... Por duas vezes tive que ir buscar o berço do roque. Mas agora já consegui. Já pus toda a minha frutinha. Já pus tudo no figurífico antes de ir. Eu tinha feito isso. Mas agora vou pôr duas máquinas a lavar. E vou editar os últimos vídeos. Que é o das maçãs que ainda vai sair hoje. Porque eu prometi. E vai sair... É isso que eu ando aqui a fazer. Pus minhas belas. Que vocês não imaginam. Cheiram totalmente. Muito. Mesmo muito agradável o cheirinho. Fica aqui em casa. E vocês sabem que aquilo que eu ando aqui a fazer. Prometo vir aqui mostrar-vos. Agora o Rocky. Ele gosta muito de estar lá na baranda. Não sei porquê. Por ele. Ele estava lá sempre. Mas já tirei o tapete da sala de estar. Eu vou botá-lo fora. Não vou porque ele mijou-se três ou quatro vezes. Aquele tapete de qualquer maneira já era provisório. E agora sim. É na hora de... Daqui a um ou dois meses com ele deixar de fazer xixi em casa. Compro outro. O que eu não queria estragar. Era o tapete grande que eu tenho aqui na sala. Mas se ele fizer xixi também tenho que comprar outro. Porque este aqui na altura ainda paguei bastante dinheiro por ele. E queria ver se conseguia mantê-lo aqui por algum tempo. Se não for possível. Vou ter que comprar outro. Estive a ver aqui as últimas notícias. As coisas estão difíceis. Com o coronavírus. E é isso que onde é que eu vou fazer agora. Vou pôr agora duas máquinas de lavar. Não queria muito que eles estivessem lá fora. Porque o Rocky tem lá muita tralha lá fora. Não queria que eles estivessem. Mas já consegui. Hoje foi um dia que foi sempre para trás para a frente. Eu não sabia que iria ser tão estressante o dia. O primeiro dia de trabalho. Porque eu pensei que iria ter tudo organizado. Vinha de férias. Relax. E poderia sim fazer tudo aquilo que eu queria. Mas não. Tinha tudo. Tinha compras. Tinha mil e uma coisa para fazer. Por isso hoje foi aquele dia mesmo com muito estresse. Amanhã. Amanhã o que é que vai haver aqui no canal? Amanhã vai haver um lombo de porco assado no forno. E assim. A sério. Não é no forno. É numa panela. E ele corta-se tão fininho. Que é uma maravilha. Dá para fazer de um dia para o outro. E depois só meter no microondas 5 minutos. E fica pronto. E essa vai ser a receita da manhã. Eu vou fazer mil e uma coisa. E agora como vos disse. Tenho umas messazinhas a ser no forno. Vou pôr só duas máquinas a lavar para amanhã. Porque amanhã vou aproveitar para antes de ir deixar duas máquinas hoje. E amanhã continuar a lavar e passar a ferro amanhã. E aquilo que eu vou fazer de tarde. Amanhã não quero sair de casa. Quero deixar-me estar em casa. Para conseguir organizar tudo aqui em casa. Passar a ferro. Mudar camas. Fazer isso tudo. E outra coisa que eu também queria conseguir realizar amanhã. Editar vários vídeos. Fazer vários vídeos para ter material já aqui organizado no YouTube. Coisa que eu não tenho ainda. Estou a fazer e estou a editar para vocês verem. Mas isto é com um, dois dias e voltamos tudo ao normal. É mesmo questão de tempo. Agora quero dar um banho. E vestir um pijama. Mas ainda falta 40 minutos para isso acontecer. Mas é isso que eu quero fazer. Quero dar um banhinho. E tentar reagir a esta constipação que ainda não me larga. Os meus óculos vão ser totalmente diferentes. Comprei um da Gucci. Completamente diferentes. Vão ser assim uma graduação. Nada daquilo que vocês... Comprei uns. Uns é daqueles que eu mais gosto. Que é para quando estou a editar vídeos e tudo mais. Mas uns para todos os dias é completamente diferente daquilo que eu costumo de usar. Tentei-me dar um bocado o look aqui dos óculos. E outra coisa... Gente, já queria-vos dizer uma coisa. O Morroqui não faz xixi ali na fralda. Não sei porquê. Se calhar estou a fazer alguma coisa errada. E ele gosta tanto de estar na baranda. Não gosta de estar em casa. E está em casa, está lá a dar que eu quero ir para a baranda. Eu não sei como vou fazer para... Habituá-lo dentro de casa. Amanhã queria buscar umas flores frescas por aqui na casa. Dar assim uns miminhos aqui à casa. Vamos ver se consigo fazer isso. Queria fazer assim, organizar as coisas. Para durante a semana. Mas já fiz muita coisa hoje. Estou contente. Ou não sabem, no domingo, acreditem que eu vivi num caos completo. Assim, mesmo num caos mesmo. Já mudei água no meu bacalhau. Vou deixar ali três dias. E depois eu gravo para vocês. Hoje era para partir aquela carne que fui buscar. Mas se não partir hoje, pássaro amanhã. É isso. Então, um big beijo. Fiquem todos com Deus. Até já. Já vão vir umas maçazinhas aí no forno. Então, até já.